Estou indo para o show do Jota Neto? Amém! Vamos nos encontrar lá, viu? Deus abençoe, vai ser benção, vai meu irmão! Mas os pontos crescem, eu te vou reportar de crescimento Deus abençoe, tchau! Amém! Passei e vou ficar! Obrigado, perfeito! Flaviano Lisboa, gente, olha aí! Estou indo para o show do Jota Neto? Amém! Vamos nos encontrar lá, viu? Deus abençoe, vai ser benção, vai meu irmão! Mas os pontos crescem, eu te vou reportar de crescimento! Deus abençoe, tchau! Amém! Olha o povo chegando aí, olha que benção! Olha aí que benção! Estão vindo de onde assim? Lagoa Danta! Que benção! Que benção! Nosso pastor é que vai trazer a palavra hoje! Oh, maravilha! Aí, ó! Foi? Olha aí que benção! Vocês estão vindo de onde assim? Lá do alto! Ah, daqui mesmo? Parnamirim! Parnamirim? Parnamirim! É benção demais! Agora aí, né? Eu e você! Foi? Está assistindo a gente? Você fala na carta de cima, né? Ah, que bom! Obrigado, viu, meu irmão? Sim, eu assisto você! Muito obrigado, meu irmão! Muito bom você dar uma reportagem aqui do Nordeste, porque realmente, não tem outro, né? Não tem outro? Só você desde que dá a cobertura geral aqui do Rio Grande do Norte, né? Muito obrigado! A brezinha, onde você passa ali a reportagem, tudinho, sempre estou ligado! Qual o seu nome? É Manuel Serino! Valeu, irmão Manuel Serino! Deus abençoe! Muito obrigado, viu? Vamos lá! Amém! Amém! O povo chegando, e o povo chegando! Gente, nós estamos aqui com o prefeito Flaviano, prefeito, a festa foi boa, muitos comentários positivos, mas hoje tem uma festa especial, uma festa espiritual, uma vez tem muitas pessoas evangélicas, católicas, que gostam da música cristã evangélica. Então, essa festa não é uma festa fechada para o público evangélico, mas uma festa para todos, todos, todos são bem-vindos, todos são convidados e eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será exaltado. Isso mesmo! Agradecer a audiência de todos vocês e hoje é o encerramento da nossa festa de emancipação política. Foram mais de uma semana de festividades aqui em nosso município, tivemos o show católico, tivemos o show em praça pública do aniversário da cidade e hoje encerrando com o J. Neto, o show evangélico para agradar todos os públicos. Lembrando que fizemos essas enquetes e solicitamos os nomes de nossas atrações que foram o povo que escolheu. Só tenho a agradecer a Deus por esse evento maravilhoso, a toda a equipe que participou porque um evento desse, essas nossas festividades são meses de produção, uma produção feita com muito carinho, com muito amor para todos que passaram por aqui. A começar do Festival de Cultura, a Mostra Cultural, a Feira de Ciências, a Calvogada que foi sensacional, o nosso show com a banda Cola de Deus, o show católico e agora terminando com o show evangélico de J. Neto, então é só gratidão. Para o nosso Deus é nada, para o nosso Deus é nada, é nada, para o nosso Deus é nada, a magia preparada para você, é uma guerra espiritual. Que você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Como é que você define essa noite de encerramento? Marcos, vou falar de um todo da nossa maravilhosa festa de Pacifica, uma festa onde foi feita uma verdadeira inclusão social em todos os segmentos, segmentos católicos, segmentos evangélicos, segmento cultural, uma verdadeira inclusão social. E também trazendo para a cidade a economia, movimentou todos os segmentos. Nós estamos de parabéns. Foi bem projetada. A gente quer agradecer a todos os envolvidos. Tivemos secretários, tivemos todos os servidores do município envolvidos na festa. Uma festa que foi em paz. Nós tivemos uma festa calma e com um volume de pessoas muito grande. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me sento, 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 me sento. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará, e seu carinho, a tua mão me levantará. Estamos de aqui mesmo. É, estamos de aqui mesmo. Maravilha. Essa cantina é daqui mesmo? É da Assembleia de Deus, é do Departamento Infantil. Aqui já tem até um... É o QR Code. É o QR Code, né? Departamento Infantil da Assembleia de Deus. Isso, Assembleia de Deus. Ah, que bom. O que tem de gostoso aí, irmã? Pastel, tem pudim, tem bolo, torta de frango, salpicão e creme de galinha. Salpicão, creme de galinha. Olha que maravilha. Corre pra cá que ainda dá tempo. Fala que bacana, pessoal do Colégio Bethesda entregando uma lembrancinha recordando o Dia das Mães, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Tudo bem, parabéns à Igreja Batista, parabéns por essa atitude. Vem aqui, irmã. Vocês são da Igreja Batista? Nós somos do Colégio Bethesda. De onde? De pacifica. Isso. É o Colégio Cristão. Bethesda, né? Isso. Tá aí, Deus abençoe os irmãos participando de uma programação maravilhosa e você curtindo tudo aqui pelo canal TV Futuro. Malarice, o que você tem a dizer, os jovens de hoje, qual a importância de uma programação dessa na vida dos nossos jovens? É de extrema importância, pois nós estamos vendo a situação que o mundo está hoje em dia. A sociedade, ela não valoriza os bons princípios mais, então essa é uma forma de mostrar a nossa fé e eu creio que esse evento trará um grande impacto na vida de todos os pacifiquenses. O que é ser evangélico nos dias de hoje? Hoje em dia, ser evangélico não é fácil. E a Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Temos que fazer a diferença por onde nós passarmos. 62 anos de história, 62 anos de amor e eu venho agradecer a todo mundo por tudo. E em nome do Dejado e PF, da Assembleia de Deus de Pacífica, eu venho agradecer a todo mundo, primeiramente a Deus. E segundo, todo mundo que está por trás dessa equipe, dessa produção, dessa emancipação política. 62 anos de pacífica. Aleluia. 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 A esperança para a árvore mortada novamente crescerá. Ao cheiro da capa E esse carro envelheceu Até a sua vez Onde o céu não morreu Ao caminho que Deus diz A lindar e a esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E a vontade é o seu mar A mochada está presente E o amor é saída Vai ser polido o seu seguro E você irá lutar Eu sou um amor importado Mas a justiça está lá E a esperança Ele é a tua esperança Sabe quem é ele? É aquele que acalma a tempestade É aquele que anda sobre as águas do mar É aquele que venceu a morte É aquele que abrirá o livro da vida Ele é o povo poderoso Eterno Inculpável E incomparável E não há explicação Mas o seu poder E o seu agir Ele é o alto O homem O princípio Amém 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 É pura É escudo Para os que nele Três Aleluia Não tem Tardeado, não tem terror Não tem corrente Não vai impedir as bênçãos O Senhor Jesus na tua vida Oh, glória, aleluia Não tem erro E não Nem cortas Que se feche Em diante do posto eterno Aleluia Não há doenças Nem mudas Que a fiquem De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Uma coisa Que ele Que eu Me Amar Pois Sua palavra É pura É escudo Para os que nele Três Salve Parida e sete Aplaudir ao Senhor Com alegria Aleluia Olha que festa linda Você acompanhando aqui Pela Nordeste TV Não sei se é um ex-combatente Mas está aí Você aqui é o prefeito Flaviano Secretária Célia Dona Célia Né Ao casal Neste momento convidamos Para orar pela palavra O pastor Marcos Amém Agora não Aqui é só o culto Ele disse não Qual a idade do irmão 73 73 Só de crente Só de crente É um exemplo Para muitos É um exemplo Para muitos Porque tem muitos Que na idade Não chega Uma trajetória Dessa Ele está dizendo É um ex-combatente Até o mês Ficou afirmado Que o mundo Não chega Até a idade Que ele seja Não é ou não Verdade Que não estejamos Nessa noite Com as expectativas Somos medidas Músicas Mas que a nossa expectativa Esteja no Senhor E que os nossos corações Estejam reverentes Aqui Para receber a administração Vamos ouvir a palavra de Deus Então o pastor vai pregar Tá Jesus Pois cansado do caminho Assentou-se assim Junto da fonte Era isso Quase a hora sexta Veio uma mulher de São Maria Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos Tinham ido à cidade E comprar comida Disse-lhe pois A mulher samaritana Como sendo tu judeu Me pedes de beber A mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus Não se comunicam Com os samaritanos Jesus respondeu E disse-lhe Se tu conheceras O dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria A água Viva Louvado seja o nome Do Senhor Se fizer aqui Algumas anotações Mas serei rápido Nesta noite Creio que vocês Os irmãos Todos que estão aqui Já ouviram Essa palavra Em algum momento Se não ouviram Estarão ouvindo Hoje Naquilo que é passageiro Aí você olhou e disse assim Na minha casa Tá difícil Meu filho Me dá trabalho Eu vivo passando por luto Eu acho que eu não tenho nem dinheiro Para comprar as coisas amanhã Você está preocupado com o agora Com o hoje Com o momento Mas esquece que o Jesus Que cuida de você Todo dia Toda hora Em todo momento É aquele que provei É aquele que chega É aquele que age É aquele que opera É aquele que faz O que o homem Não pode fazer Jesus faz O que o homem Não pode fazer Jesus faz O que o homem Não pode fazer Não procure no vizinho Não procure no seu amigo Não procure no político Procure naquele Que tem todo o poder Aquele que age Aquele que faz Aquele que anda por sobre o mar Aquele que curou A sogra de Pedro Aquele que agiu Aonde ninguém podia agir Eu não sei qual é O teu problema Nesta noite Mas eu sei Que Jesus encostou no poço Se você está no poço Se prepare Porque ele vai fazer Algo diferente Na tua vida Essa noite Aí Jesus encostou A mulher Nos nossos propósitos Entra Senhor Nesta hora Em tudo que o teu povo Os teus filhos Têm arquitetado Que o Senhor Possa Deus nos conceder Progresso espiritual Possamos Oh Deus Ter a tua presença Constantemente E que não venhamos Oh Pai Desistir Porque é a tua A luta É a Ela dizia Vamos começar A tratamento do interior Chama o teu marido Pra cá Aí ela diz Eu não tenho marido Aí Jesus diz Isso é super Eu não tenho marido Porque ele vai dizer Eu não tenho marido Eu não tenho marido Eu não tenho marido Gente longe de Deus Eu não sei o que é que tem Te aprisionado Eu não sei o que é que tem Tirado em você Te afastado do Senhor Mas Jesus quer ter um contato contigo Diferente nesta noite Jesus quer falar com você De uma maneira diferente Jesus quer operar na tua vida De uma maneira diferente Esta noite Ai Jesus diz Ai Ela diz Não é que é a ação Porque tem que ser Em espírito E em Verdade Ai Jesus A minha maluco E Jesus Já vai encerrar De tanto falar Aquela mulher Ela sai de perto de Jesus Ela tem que ir no poço Pegar o que? Tem que ir no poço Pegar o que? Quando Jesus terminou De conversar com ela Ela deixou o bala Preparando um novo plano Pra você E também se preocupa Com o teu coração E faça tudo Para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para andar na hora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para andar na hora, vem, Senhor Jesus Só em Ti me ouviarei, eu nada temerei Pois eu sei o que eu quero estar E um dia voltará no céu para nós voltar Para sempre reinará, aleluia Só em Ti confiarei, eu nada temerei E bem-te, eu irei, pois eu sei temer E um dia voltará no céu para nós buscar Para sempre reinará, aleluia Ele acabou de chegar E aí? Beleza? Beleza Estrada boa? Boa? É, temos por aqui, mas tá bom Isso aí, Marcos Ponte Qual a expectativa hoje para cantar aí para um público maravilhoso de Passa e Fica, Jota Neto? A Thalita, que fez toda a organização aí, disse que o povo tá muito alegre O povo quer cantar comigo E disse que eu vou amar tanto isso aqui que eu não vou querer ir embora Você que tá acompanhando o programa Fala Geral da TV Futura aqui no Neto Eu estou com a lenda da música evangélica, Jota Neto O nosso Roberto Carlos, cristão evangélico Você não esquenta não se a gente comparar não, né? Não, o pior seria ele querer me mandar me matar por causa disso, quem sabe? Mandar me prender, pô Não vai não, ele é legal O Jota é um amigo, ele é aqui de Parelhas, natural de Parelhas Mas foi criado no Rio de Janeiro E tem uma carreira espetacular Canções maravilhosas, canções inspirativas E vocês terão o privilégio de curtir um pouquinho hoje aqui No encerramento dos 62 anos de emancipação política De passa e fica Deixe sua mensagem, meu amigo E eu falo pra todo mundo Que eu nasci em Parelhas, Rio Grande do Norte, Natal Eu sou Potiguar Gostei, ó Gostei do figurino aí, ó Isso aí? Sou fã dele desde criança e pra mim é um sonho realizado Desde criança, Jota Olha aí, olha aí Ela tá na barriga da mãe, quando ela grava minha música, ela ouviu Pronto, olha aí O que é que achou do homem? O que é que achou do homem pessoalmente? Eu simpatia em pessoa, agradecer E seja bem-vindo à nossa cidade hoje e sempre, né? Espero que você passe e venha mais vezes Eu passei e vou ficar Obrigado, perfeito Flaviano Lisboa, gente Olha aí, ó Jovem igual a mim, olha Eu sou um pouquinho mais bonito Mas, né? Vou ligar, né? Deus perdoa, viu, meu irmão? Fala assim, até estou vendo o céu se abrir E na rua em Jesus, me chamando pra voer e encontrar Transformado eu ali, subirei cantando o rio Eu abraço a verdade, Jesus Eu quero olhar Na sala do pastor da igreja As ovelhas que abrem a terra Vem pastor e o rio E Jesus recebendo pra ele também vai falar O mundo é tão lindo, a cidade que você lavou O mundo é tão lindo, a cidade que você lavou Vamos na porta do livro adorada e a gente vai falar Chegando do outro lado, no coral vamos cantar E deu o arcanjo beijando o coral Vamos dizendo assim Como era lindo lugar que Jesus preparou para mim Olha aqui Vai! É o dobre É lá como o do confortante E o carbur não vai querer A cidade que você leu O que? Então uma porta bonita e dourada iremos atravessar Chegando do outro lado, agora vamos cantar O que é o arcanjo que ele é o corão? Vou dizer assim Como é lindo lugar que Jesus preparou para mim Aleluia, vamos lá Aleluia Aleluia Não para a mamãe cantar Vamos dizer assim, aleluia, vamos lá Aleluia 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 O corão vai me cantar Aleluia 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 Ih, tem muita gente pra se ver, porque não tem braço, não. Ah, tá começando a aparecer. Tem braço, Senhor Jesus, fala aí. Sei que muito bom e alegre. Poder esse caminho e sim. Então confessa. Desse amor que existe em mim. Eu não vou deixar de mim que nada vai te dar. Desse amor que existe em mim. Desse amor que existe em mim. Desse amor que existe em mim. No choro, no reino eu peguei Ouçará, Deus está feliz Ele 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 está feliz Se a água está correndo, ela não para Se você é uma flor deve sentir Se está encendendo a fauna ao jardineiro Ele está passando por aqui Vamos! Água viva E corda a princesa Com a condita e crema Com o meu chão Água viva E corda a princesa Enche-me, enche-me, sacia-me Enche-me, enche-me, sacia-me E corda a princesa Enche-me, enche-me, sacia-me, sacia-me, love Obrigado. Quando vem que vai, com gestos de amor, na canção que ouço cantar, a criança sorriou, na chuva cair, sinto a mão de Deus, minha alma tocar. Eu sou a verünite, fã, eu choro em meu coração. Deus está bem assim. Deus está com mim Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro E em meu tranto Ele me consola Deus está comigo nesta hora Deus está Deus está presente quando eu choro 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 A luta não chegava Porque sozinho eu tentava Carregar a minha cruz Foi quando te pedi Eu não ia conseguir Se me ajuda a Deus Não pede sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Foi quando te pedi Eu não ia conseguir Eu tento ensinar Que paz e verdade Foi quando te pedi Eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Sem a direção de Deus Seja mesmo a creme Não tem vida a sossegar Há sempre um motivo Pra que seus objetivos Se tornem sempre mais Mas ó Procurei o poder E a força e o poder Estavam às mãos de Jeová Deixa Deus compreender A partir desse momento Deixa Deus se guiar Não tem vida a sossegar Não tem vida a sossegar Você não vai conseguir Conseguir o quê? Carregar a sua cruz Foi quando te pedi No lugar de mais sair Seja mesmo a sossegar Seja mesmo a sossegar Não tem vida a sossegar Mas por Jesus O Jesus é a minha escrava A história é curada E a vitória é a você Olha que bonito Chega e deixa eu lá Não tem vida a sossegar 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 Você não vai conseguir Eu não ia conseguir Você ajuda o meu Jesus Colocar e mais sair Eu peguei bem sozinho Quase me acabei Oh Jesus, a minha escrava A história é curada E a vitória é a você Oh Jesus, a minha escrava A história é curada E a vitória é a você E a vitória é a você Oh Jesus, a minha escrava A história é curada E a vitória é a você Qual a tua idade, Laura? É a história Quem é a Laura? É a tua, hein? É Qual a tua idade, Laura? Dez Dez? Vocês são fãs de Roberto Carlos? Não, ou de Jota Neto? Sim Sim A verdade? O Jota Neto tem fãs de todas as faixas etárias E você? Gostou? Sim Qual a melhor música que você gostou dele? Várias Foi a primeira Eu gostei da segunda Foi Esqueci Esqueci também? Aquela famosa Esqueci Também esqueci O show foi muito bom Foi bom o show? Foi Foi ótimo, amei Vou dar os parabéns pra ele Foi legal Foi lá Valeu, meu amigo Aqui no Neto De volta aos estúdios Essa é uma das músicas mais belas do Jota Neto E a sua decisão Para ter a sua Mais ó Não pare de lutar Porque É hora de vencer Só vai cantar aqui Vencedor 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 Viz a terra que o Senhor promete Conquista 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 Eu não vou Toma posse De tudo que é ser Levanta Agora Toma posse Desde a terra que o Senhor promete Conquista 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 Toma posse De tudo que é ser De tudo que é ser Levanta Conquista 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 Obrigado.